Tivemos aqui na cidade dois roubos cometidos na parte da tarde e da noite e um clima de insegurança gerado por essas ocasiões, por esses fatos. Com muito empenho e dedicação dos nossos policiais e unidades, de todo o aparato de segurança pública de Maio Mirim, conseguimos localizar, prender esse autor desses roubos, que também havia cometido no dia 1º de fevereiro de 2022 um outro roubo aqui na cidade contra uma senhora, uma moradora, utilizando de cobardia, de agressões físicas. Então fica aqui agora o nosso compromisso, mais uma vez reforçado, com a população de Maio Mirim, de empenho, dedicação e profissionalismo para retirar das ruas todos os infratores.